Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto divulgaram as imagens daquele suspeito de ter matado um homem na cidade. Uma pessoa já foi presa, inclusive, nesse caso e o outro está foragido. Crime foi na última sexta-feira no Parque Industrial e eu te mostrei esse caso aqui no SBT Interior. As imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que os dois criminosos entraram na casa da vítima, que fica na rua Oswaldo Aranha, Parque Industrial em Rio Preto. Eles fugiram com a moto da vítima e um notebook. O crime foi no dia 9, sexta-feira passada. Márcio Antônio Galhardo, de 50 anos, foi encontrado morto dentro de casa. As imagens mostram o momento em que a dupla entra na residência e depois sai com a moto. Um dos bandidos foi identificado e preso, mas o outro ainda não foi. O suspeito que a polícia procura é o homem que aparece vestindo uma calça. Segundo a polícia e conforme as imagens mostram, o suspeito provavelmente conhecia a vítima. É, porque ele chegou, tocou ali na porta, isso chama bastante atenção. A polícia pede então que se você que está em casa, acompanhando as imagens, tenha algum tipo de informação, algum tipo de pista que possa ajudar na identificação do suspeito, pode ligar para o número 197. A ligação é anônima e o sigilo é absoluto, então pode ficar tranquilo e fazer a sua denúncia.